Goiânia é a 11ª cidade a receber a visita do presidente da Caixa. A intenção é compreender melhor as necessidades de cada região do Brasil e a partir daí oferecer soluções. Os benefícios são destinados a pessoas físicas e jurídicas, nas áreas de habitação, linhas de crédito e infraestrutura. E eles vão ser válidos por até 30 dias. A gente vai ter redução de 15% a 30% em diversas linhas de crédito e o objetivo é exatamente esse, é reforçar essa relação muito forte com a Caixa, só que indo além do crédito imobiliário, onde a gente tem 2 terços do mercado.